Amigos, teremos chuva em vários lugares do Rio Grande do Sul, tempestade em outros, há uma precipitação do tempo também aqui em Porto Alegre, o tempo está em farroscado, poderemos ter chuva forte na madrugada, o que atrapalharia o acampamento Farroupilha, que está magnífico. Nota 10 para quem concebeu, o acampamento Farroupilha foi feito a muitas mãos, é verdade. A casa da Rede Pampa está um primor, eu tenho ido lá nos últimos dias, então tem que aproveitar aí enquanto não chove. E se chover, amanhã parece que já passa a tempestade, tomara que venha chuva só na madrugada. Agora, tempestade mesmo, um dia em que tem o banquete do Grêmio, foi esse afastamento do Alexandre Mendes. O Grêmio não se costura mais, e até esse episódio não é problema do Grêmio. Eu estou dizendo que é uma sucessão de casos dentro e fora de campo. O Renato, por exemplo, por aquela coisa que ele fez lá contra o Bahia, que muitos acharam que foi um gesto de heroísmo, está afastado, não pode nem entrar na arena no jogo contra o Flamengo, que o Grêmio precisa ganhar. Um empate pode ser até pouco para o Grêmio. Eu acho que o Grêmio não corre risco. Por quê? Porque o Grêmio é o Grêmio, porque é o Grêmio, como diria Luiz Roberto Barros Lunes. Mas quando a gente dá uma notícia, a gente dá com responsabilidade. Ontem eu recebi a publicação dessa moça, que é ex-companheira ou companheira do Alexandre Mendes, que gravou dizendo, não aguento mais, eu não aguento mais, um papel com marcas de sangue. Teria sofrido agressões nas nádegas, nos seios, nos, enfim, nos braços, alegando espancamento. Agora está a cargo da justiça e por isso ontem eu disse que era um funcionário de um grande clube e que não teria outra maneira a não ser afastar para averiguação. Portanto, ele foi afastado na última terça-feira e aí para resolver problemas particulares. E acabou dessa maneira aí, agravando a situação. Então, a delegacia especializada da mulher está investigando esse caso. Eu tenho falado também que já fora do campo e agora outro assunto, que é para o ano que vem, setembro do ano que vem, já há movimentações claríssimas de quem vai ser candidato e quem não vai ser candidato. Primeiro, eu tenho informação que o presidente Guerra não vai concorrer. Se ele não concorrer, o candidato será Alexandre Bugim. Pelo menos esse é o primeiro nome que se apresenta da situação. Adalberto Aquilo teria sido convidado por alguns integrantes de um movimento para concorrer. Terceiro, Denis Abraão gostaria de concorrer. Quatro, Antônio Duta Júnior, se o Ico Romã confirmar que não vai ser candidato de novo, e isso eu vou descobrir, seria o candidato desse movimento e de outros movimentos somados. Quinto, tem mais um nome ainda que não sabe se vai concorrer ou não, que é o Cláudio Medeiros. E teria mais um outro nome que agora está me fugindo, mas aí ao longo do comentário quero ver se eu lembro bem. Ah, o Danley vai descartando. O Danley está descartando, mas pode indicar um candidato. Danley, então, não vai concorrer. Muita gente, né? Bastante gente querendo concorrer à presidência do Grêmio. Marcelo Salles e o James Freitas serão os homens que estarão à beira do gramado. O James Freitas é um belíssimo profissional e vamos ver se o Grêmio consegue ganhar do Flamengo mesmo sem o técnico A e o técnico B. A rigor vai treinar o técnico C e D. Vão treinar, né? 70 anos do Olímpico hoje. Parabéns à grande casa tricolor que só me remete 90% a boas situações, grandes comemorações e tudo mais. O Grêmio dentro de campo tem dúvidas. Na zaga, Kahneman e Jamerson devem compor porque a situação do Rodrigo Eli não melhorou. mercado. Há uma movimentação interna de alguns que querem, outros não querem. 38 anos, é hora de renovar. O mercado já pode acertar um pré-contrato com outro clube. Eu não liberaria o mercado. Acho que ele é imprescindível ainda para o Internacional. Bernabé e o Inter têm que dar um jeito de ficar. Há muito tempo não surgia um lateral que fosse titular, estava dentro de casa e era a opção D. Opção D, do QD, porque não foi ele que indicou. Gustavo Prado ou Bruno Henrique é adorando o time porque o Gabriel Carvalho está suspenso e o Bruno Tabata não conseguiu se recuperar. Hoje jantei com o meu amigo Neuri Bertinato, que trabalho faz a priori. Almocei com o pessoal do sindicato dos bancários do Rio Grande do Sul, que também faz um trabalho extraordinário e está com algumas remodelações de cargo dentro da nova diretoria. Sucesso para todo mundo e parabéns de novo a todos os organizadores desse mês de setembro. Está um primório lá o Parque da Harmonia.